Foi Deus que botou o doutor Otávio no teu caminho. Mãe, vou dizer uma coisa, não sei se foi Deus não, mas que eu tremia, tremia, nunca senti tanto medo na minha vida, viu? Olha o amor. Oi. Oi. Del, por pouco você hoje não ficou viúvo, quase mataram a Diná. Como? O que que oi? Te assaltaram? O que que oi? Um sujeito mal encarado que ficou, mas também precisa contar tudo, né? Então, querido, valeu ainda. Você não sabe quem foi que almoçou comigo. É? Quem? Não, vou terminar pra você contar agora. Depois você relaxa e me conta. Você não quer saber mais de nada, né, Diná? Meu amor, o que importa é que você tá em casa, saia e salva. Isso aí, eu vou é tomar um banho que eu tô morto. Vai sim, bem quente. Mamãe, você acaba de colocar a mesa pra mim que eu tenho que resolver um negócio rápido. Ah, deixa eu acabar isso aqui que eu acabo de botar a mesa. Boa, seu avestido, sou eu. Eu queria saber como é que foi a viagem. Você, e quem é que sentou ao lado dele no avião? E quem almoçou com ele? Nenhuma mulher? Você tem certeza? Eu queria marcar com o senhor lá na casa da minha irmã às 5 horas da tarde, tá bom? Não vai esquecer não, hein? Tá bom. Até logo. Olá, dona Diná. Vem por aqui, ó. Senta aqui, fica à vontade que eu vou chamar ela, tá? Ô, dá licença, dona Diná. Tem um menino aí querendo falar com a senhora. Menino? Boa noite. Boa noite. Seu marido tá em casa? Tá sim. Ele tá tomando banho, por quê? Porque ele não pode afinar essa conversa. É particular. Bom, fica à vontade. Você lembra de mim? Lembra. Você é filho do Otávio Jordão, não é isso? É. Olha, ninguém sabe que eu vim aqui, nem meu irmão. Eu quero ter uma conversa com você. E é importante? Muito. As tuas ordens. Eu quero que você deixe meu pai sossegado. Eu? E não aparece mais lá em casa, hein? Você não precisa se preocupar que eu não pretendo colocar os pés de novo na sua casa. E não fala com meu pai na rua. Olha aqui, se você tá se referindo àquilo que aconteceu hoje, eu não pedi a ajuda do seu pai. Ele ajudou porque quis. É, ele foi um bobo. De vez em ter deixado o cara te agarrar. Escuta aqui, como é que é o teu nome, hein? Eduardo. Eduardo. Mas eu ouvi alguém te chamar de Dudu. Dudu é pra amigo, mas você me chama de Eduardo. Tá bom, Eduardo. Você não precisa se preocupar que eu não pretendo voltar na sua casa. Agora, o que diz respeito ao seu pai, eu queria te dizer que... Bom, talvez eu tenha agido com alguma precipitação. Eu fiz algumas coisas que eu não devia, ofendi o seu pai, mas eu me arrependi. E pedi desculpas a ele. Ele não te contou? Então, hoje, quando ele apareceu na minha frente, foi um alívio. Você tem que entender, era uma situação perigosa. Eu não sei o que teria acontecido se ele não tivesse ajudado. Mas eu agradecia. Mas ele continua esquisito. Esquisito? Esquisito como? Olha aqui, dona Adina. Desde que meu pai desconheceu, ele mudou comigo e com meu irmão. Mas mudou como? E que culpa eu posso ter nisso? Ah, você lá ofendia meu pai, ele ficava chateado com a gente. Mas eu não ofendo mais o seu pai. E depois, se é verdade aquilo que você tá falando, não é justo. Não é justo o seu pai envolver você e o seu irmão nos problemas dele. Meu pai nunca teve problema. A gente sempre viu feliz. É, mas foi só você aparecer que virou tudo do avesso. E meu irmão, temos raiva de você. O que você fez com meu pai, alguém vai fazer com você. E aí você vai ver o que é bom. Escuta aqui, garoto. Você por acaso tá me rogando uma praga? Tá ouvindo, mamãe? Me aparece agora o filho caçula do Otávio Jordão. Insuportável feito o pai, é claro, né? É, eu te odeio.